Obrigada, presidente. Quero demonstrar minha solidariedade para as servidoras e servidores públicos municipais de São Paulo, que hoje fizeram uma paralisação, uma fortíssima mobilização, que deflagrou greve a partir do próximo dia 23, porque reivindicam condições de reajuste salarial dignas, afinal de contas o prefeito não abre de fato um processo leal de negociação e também pedem o fim do confisco imposto pela aprovação do Sampa Preve em São Paulo. E também, no dia de hoje, o prefeito anunciou que vai garantir subsídios para os profissionais de educação. Acontece que isso descumpre a lei do magistério público municipal. Acaba com promoção, a progressão e evolução funcional do magistério. Também acaba com direitos relacionados ao tempo de serviço e aumentos que as pessoas conseguem ao longo da carreira, não são incorporados. Por isso, todo apoio aos servidores e profissionais de educação municipais de São Paulo. Obrigada.